O que clomifeno é doping? Você fala que é uma substância que é para tratar uma deficiência de testosterona. Porque, infelizmente, alguns atletas usam o clomifeno para encobrir o uso de esteroide. Então o sujeito usa esteroide durante um tempo, aí ele tira e usa o clomifeno para tentar mascarar. Ele é uma substância mascaradora. Então, como é uma substância mascaradora, ele não tem como falar, ele não tem como ver que é o caso do Mica. Ele acha, a primeira coisa, é que ele fez uma coisa proposital. Tanto que, qual foi o veredito? O veredito do comitê da usada foi que ele ficasse um ano de suspensão. Mas isso você tem que encarar como se fosse uma absolvição. Com o Mica foi uma punição pedagógica. Para ele entender que ele, como atleta profissional, ele tem que ser responsável por tudo que ele toma. Por tudo que entra no corpo dele. Não tem outra alternativa. Saúde. Esporte não é saúde. Esporte é consumo de uma capacidade física no objetivo de realizar um trabalho. E muitas pessoas, elas atingem o limite daquilo que é a saúde delas, e elas pensam em abandonar o esporte, porque deixou de ser saudável. Isso a gente fala, né, por um conceito muito importante, um conceito que a gente chama de longevidade atlética. Música 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 Música